Olá meus amigos e minhas amigas, convidando vocês para mais um vídeo aqui no canal junto comigo Dona Neuza Mural da Caipira. E antes de tudo convido vocês aqueles que não faz parte da família moral da caipira, a inscrever e ativar o sininho das notificações para receber os nossos vídeos que de segunda a sexta tem vídeo no canal gente. Então quero falar com vocês hoje vamos fazer uma receita bem fácil, hoje nós vamos fazendo junto aqui um bolo de chocolate, tudo no litificador bem rapidinho e fácil e delicioso gente fica uma delícia, já estou com a minha forma aqui untada, prontinha, já estou com o meu litificador, vamos começar gente colocando aqui os ovos no litificador, a margarina, deixa eu falar para vocês o que eu estou usando, tenho duas xícaras e meia de farinha peneirada aqui ó, duas xícaras e meia, meia xícara de amido de milho, uma xícara de chocolate, uma xícara de café, olha aqui eu tenho três colheres de sopa de margarina, uma xícara de açúcar, dois ovos e uma colher e meia de fermento em pó, viu gente, é muito fácil de fazer e fica uma delícia gente, eu vou colocar tudo no litificador os líquidos para nós estar batendo uma receita rapidinha aqui para nós né gente, vamos colocar aqui os dois ovos, a margarina, pode ser o óleo gente, a dona deusa está sem óleo, o óleo está muito caro gente, então a dona deusa está usando só banha, como sempre uso banha e estou comprando margarina para estar fazendo as minhas receitas, porque você encontra a margarina mais barata para você estar fazendo as receitas do que você está usando o óleo, porque está muito caro, uma xícara de açúcar, vamos colocando aqui, vou bater tudo isso aqui, os líquidos lá e já volto aqui com vocês gente, me espere aí hein, não saiam daí, ligar o litificador, gente, enquanto vai bater o litificador, vou passar os outros líquidos secos aqui né gente, ó, uma xícara bem cheia de açúcar, açúcar amigualdo, pode ser o Nescau, pode ser o chocolate que você tiver em casa viu gente, olha, meia xícara de amido de milho, vocês estão vendo aí gente? espero que esteja vendo, pra mim que tá tão escuro pra mim e uma colher e meia de fermento em pó, vou misturar tudo aqui bem misturadinho a gente já busca lá nossos líquidos lá pra nós colocar aqui gente, essa receita de bolo de chocolate é muito fácil de fazer e fica muito gostoso eu coloquei uma xícara de café, pra ficar mais moreninho, coloquei só uma xícara de açúcar, então meu café tá adoçado viu gente? café é o café que eu uso pra tomar, só tirei uma xícara ali pra tá colocando aqui, tá bom? aí vocês podem tá colocando água, podem tá colocando leite, entendeu? vamos tá colocando agora, ó, colocando aos poucos e vou mexendo olha gente, que bonito que tá massa, quase já conto, falta no risco a gente vai colocar aqui o ponto da massa, o bom jeito é levar para a assadeira e levar para assar olha que lindo que fica olha gente, eu coloquei água na assadeira, vou levar no forno, o forno já está pré-aquecido a 180 graus por de 30 a 40 minutos o ponto dele assar você vai estar furando com uma faca ou um palitinho para ver se está no ponto de assado e volto a mostrar para vocês depois de assado olha aí pessoal, acabou de assar 35 minutos no fogo, 180 graus, bem quente né gente agora vou tentar virar ele aqui para nós passar aquela cobertura em cima olha que lindo que ficou, está um pouquinho quente ainda, vou tentar virar ele vou tentar virar ele aqui como será que foi nosso bolo hein gente olha aí que lindo gente, agora vou virar ele ao contrário para nós passar a cobertura olha gente que lindo que ficou o bolo de chocolate deletificador, muito fácil de fazer e rápido, agora vou pôr a minha cobertura que eu fiz aqui essa cobertura é muito fácil de fazer também, feito com leite em pó, não precisa ter o leite condensado para vocês fazerem essa delícia viu gente olha é de água na boca não é, fala a verdade já termina aqui junto com vocês vou cortar nosso bolo aqui junto gente, está quente ainda mas já quero cortar porque eu quero encerrar o vídeo porque já tem gente esperando para comer esse bolo aqui gente olha está bem macio olha que queijo ficava gostoso um pouquinho queijo de bolo é um bolo delicicador fácil, rápido e que fica fofinho olha gente, saindo a fumacinha ainda, dá uma olhada que delícia de bolo de chocolate delicicador, fácil de fazer, rapidinho olha gente, é de água na boca mas é isso que eu queria compartilhar com vocês nessa tarde o meu café da tarde aqui que estou preparando para os pedreiros aqui gente é isso aí ó, que Deus abençoe a todos continue, compartilhe, comente e não esqueça de dar o like Deus abençoe a todos, fica a todos com Deus até o próximo vídeo se Deus quiser tchau tchau pessoal olha tchau